Quando eu nasci Minha mãe dizia Tome cuidado Com o bicho papão Não me ouvidos As mãos companhias Sigo o instinto Do seu coração Fiquei nocinha E sabe como é O tal bicho papão Virou meu namorado Eu sou uma companhia Pra quem não tiver Um coração que vive apaixonado Quando eu nasci Minha mãe dizia Tome cuidado Com o bicho papão Com o bicho papão O bicho papão Virou meu namorado Eu sou uma companhia Pra quem não tiver Um coração que vive apaixonado Sempre fui levada da breca Brincar de médico é melhor que boneca Sempre fui levada da breca Sempre fui levada da breca Sempre fui levada da breca Brincar de médico é melhor que boneca Sempre fui levada da breca Sempre fui levada da breca Sempre fui levada da breca Brincar de médico é melhor que boneca Sempre fui levada da breca Conheço de chise Sempre fui levada da breca Eu sou um coração que vive Falei Veja o marido Para não ter E com a sua fonte Lá E com a sua fonte E com a sua fonte Jurei Legenda Adriana Zanotto